Deixa eu ver se a minha filha agora não quer dormir mais cedo, né? Ela fica me mandando mensagem aqui, não tem como eu ouvir. Pera aí, deixa eu ligar pra ela. Eu peguei os bonecos dos Minions dela, que ela pegou, mas eu tô colecionando, né? Maravilhoso os bonecos, viu? Alô? Alô? Oi, meu amor, tudo bem? Eu tô aqui na casa. Ah, o papai tá aqui, o papai tá na band. Hã? É, o papai tá trabalhando. E você tá bem? Sim. Ah, tá bom. Por que você não tá dormindo ainda? Eu tô dormindo. Não, mas você tá falando comigo. Não é. Ah, não é. Então, ah, então não é. É gravação, né? Ah, entendi. Acho que sim. Ah, acha que sim. Você, amanhã chega o sofá aí de casa, hein? Hã? É mesmo. É, você, ó, deixa eu falar, não conta pra mamãe, mas eu derrubei café lá no chão, viu? Eu derrubei. Você não vai contar? Sim. Não conta. Tá. Combinado, te dou uma balinha, tá? Tá. E um chocolate também, tá bom? Tá bom. Tá, você ama o papai ou não? Sim. Sim, né? Então, você tá com sono, né? Papai te ligou e você tá com sono. Papai tá te incomodando, tá? Um beijo, tá? Ah, tchau. Tchau, 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 minha mamãe. Ah, tá cansada. Você não tá tão disposta assim pra falar comigo, viu? Mas tá valendo, é sempre bom ouvir a voz dos filhos dela. Ah, e aí, só um pouquinho, vê? Deixa eu ligar de novo, vai lá. Ah, e aí. É que uma vez, um lobo que se chamava lobo mau que pegava a chapazinha. Ah, conta mais, conta mais. E aí, depois que a chapazinha corria, aí, ela corria atrás dela. Ah, e esse lobo era assustador? É. Ai, meu Deus do céu, é que medo. Mas aí, ele pegou a chapazinha ou não? Sim. Meu Deus. Aí, ela parou na árvore, aí, ela caiu. Depois que ela caiu, logo, pegou ela. Ai, meu Deus. E aí, ela comeu, depois que ela guliu, ela, ela, ela gritou. Ah, daí ela vomitou. Ah, então tá bom, puxa vida. Meu Deus, mas o lobo chegou a pegar a vovó também ou não? Não, é porque ela estava correndo, depois, depois, ela corria atrás do chapazinho, depois, ela, foi pra cima. Ah, entendi. Nossa, que corajosa essa chapazinha vermelha, né? Mas ela caiu. Ai, meu Deus. Quer dizer, eu achei que ela tinha tido coragem, mas ela acabou caindo. E o lobo pegou ela? Sim. Ixi, Maria. Olha, isso tá muito assustador pra mim, viu? Olha, não quero, não quero ouvir, não. E a Rapunzel? Ah, acho que sim. Ah, você acha que sim, né? Então tá bom. Olha, o papai vai trabalhar aqui, tá bom? E um beijo pra você, amanhã a gente se encontra, tá? Tchau. Tá, um beijo. É, bom. Ah, tchau, tchau, tchau. É um pouco dura, às vezes, né? Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, ai. Ah, olha aqui, a Raquel lindinha. Ah, obrigado, subornando o filho com doce, né? Ah, obrigado, Gabriel Alves, né? Mandando eu calar a boca aqui. A boca a você, seu animal.